A CIDADE NO BRASIL Mas desejo seguir os Teus passos na senda de luz Teus conselhos de amor eu almejo ouvir Aos Teus pés, o amável Jesus Sou criança, Senhor Mas fiel quero ser A palavra que livra do mal Com amor e fervor Eu desejo crescer Nas virtudes da vida internal Sou criança, Senhor Mas celoso do bem Tuas bênçãos estão sobre mim Caminhando em amor Em justiça também Eu serei coroado ao fim Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo o meu reino de amor Sou criança, Senhor Mas desejo seguir os Teus O que é o que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto Sou criança, Senhor, mas desejo seguir os Teus passos na senda de luz. Teus conselhos de amor eu almejo ouvir aos Teus pés, o amável Jesus. Sou criança, Senhor, mas fiel quero ser a palavra que livra do mal. Com amor e fervor eu desejo crescer nas virtudes da vida internal. Sou criança, Senhor, mas celoso do bem. Tuas bênçãos estão sobre mim. Caminhando em amor, em justiça também. Eu serei coroado ao fim. Sou criança, mas crente em Jesus. Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo meu reino de amor Sou criança, Senhor, mas desejo seguir os Teus passos na senda de luz. E se inscrever no sinal da Normal. Amarão e divino a amade com o local Azul E a CIDADE NO BRASIL Amarão e divino a amada, CIDADE NO BRASIL Sou criança, Senhor, mas desejo seguir os Teus passos na senda de luz. Teus conselhos de amor eu almejo ouvir aos Teus pés o amável Jesus. Sou criança, Senhor, mas fiel quero ser a palavra que livra do mal. Com amor e fervor eu desejo crescer nas virtudes da vida eterna. Sou criança, Senhor, mas celoso do bem. Tuas bênçãos estão sobre mim. Caminhando em amor, em justiça também, eu serei coroado ao fim.